Pro golpe eu não volto nunca mais Vou dar-se o preconceito dos seus pais E fazer chover nas umbrelas Onde nós toca e cês não rela Se o CPF nós cancela Importantíssimos pro cenário aí de batalhas Estão começando a fazer história na música E pô mano, máximo respeito aí Um campeão do Interestadual de MCs Outro campeão paulista de 2018 Eles já rimaram juntos aí no trem Já fizeram uns trocadinhos aí pelos trilhos de São Paulo Mais de 40 batalhas contra Mais de 40? Contras? Deve ser mais, mais de 40 né Vigão? Quanto que tá o placar de vocês? Aí eu não conto Mas eu sei que ele tá ganhando aí, tá ganhando Eu vou sentar aqui então, eu vou curtir Vou dar risada aqui E aí família Olha o pessoal, Yoda versus Qualy hein O pessoal quer ver o Yoda versus Qualy aí daqui a pouco hein Ele já correu já Já correu lá ali ó Foi embora já Vamos fazer Laudas versus Yoda Laudas versus Yoda, acho que sai hein Eita amiga E aí família, cês estão preparados? Quem começa? Eu começo, graças a Deus Mikezinho versus Big Mike Primeira semifinal da noite Bora reagir hein família Chuva de pog no shot E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip Hip E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita em hip 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 Satisfação Família da Twitch No beat No hit Rapaziada perguntando A Itaipava sem K.O Infelizmente a Itaipava acabou Só que eu rimo aqui sem conteúdo Com conteúdo É que o Bigão acabou com tudo Acabou com o sanduíche Itaipava A cerveja Bagulho é muito doido O cara gosta de uma breja Mano eu vou rimando no sapatinho Se ele colar no bagote Engole até o Zeca pagodinho Sabia que você ia vir com decorada Por isso que cê me disse Que só rima palhaçada Cê tá dando uma gesticulada Lá fora eu tava comendo Aqui dentro eu só te como na porrada Aê Vai vendo só o que é rimar na hora Sinceramente já deu seu tempo Então sai fora Cê fala até isso que eu não me iludo Porque você é tipo da recade Tá tomando tudo Que recade mano Essa que a levada come na porrada Minha cara tá aqui Cê não tá fazendo nada Então meu mano cê não desanima Isso não é street fighter mano Isso é batalha de rima Exatamente É batalha de rima e de cultura E diferente de você Eu aprendi a ter postura Aê Sinceramente Vai pro bing Cê quer com isso Mano não resolve em outro ring Que em outro ring Eu não quero brigar com cê Na moral eu sou um cara inteligente Mano Na porrada eu sei que eu perco Mas Big Mike eu te ganho em outra vertente Em que vertente Cê falou que perde pra nem mais batalha Terem resultados diferentes Sinceramente Eu faço no free Cê só ganha se a batalha for de MC mais ruim Na moral isso que é conteúdo E cê só ganha na batalha De comer mais x tudo Na moral essa aqui é a track O seu apelido na quebrada é avassalador do Mac Aê Só que cê tem que ficar pianinho Sinceramente eu rimo no sapatinho Cê sabe do que eu como Você sabe tudinho O seu troféu na quebrada é campeão do Zé Polvinho Iiiiiiihá Cê tá louco Cê tá louco Que que é isso papai Cê tá louco Começamos como em semifinal Cê tá Cê fica assim Eu não vou falar mais nada Eu não vou Manda vir aí Manda vir É isso Já era Vai ter segundo round Vai ter segundo round Vai ter Cara Cê lembra do que que você falou pra galera no começo né Da motivação De perder pra depois ganhar É isso Então cara calma Calma o coração Ei Trou pequenas no beat daquele jeito E com certeza eu resgato a alma do gueto Os cara falou que é sexta-feira três aqui no conceito Seu azar hoje foi trombo ao gato preto Aê Tá vendo seu irmão Você já era Do azar igual gato E ataca igual a pantera Aê Sinceramente cê tomou a brosa E o mic na batalha é a pantera cor de rosa Não na moral você que é E por isso que eu vou rimando Agora você é mané Vou rimando na humildade Sexta-feira três é o frankstry Depois da obesidade Na moral meu mano Você sabe é insensato Não é treze Você é o vinte e quatro Por isso cê sabe Você sabe cê não manja Quer fazer freestyle infelizmente não espanja Cê falou de obesidade Essa aí eu já ouvi Cê que é o frankstry Com esse seu flow de zumbi Aê Sinceramente cê dá papo torto Porque subiu no palco e você já tá morto Na moral eu sou zumbi cê não impede Quando eu pego o microfone cê morre igual teu walking dead Na moral e não é strike Se eu sou zumbi quem vai perder? Big Mike Nossa Essa rima é de vice Sinceramente é mais claro que a calvície E olha só como você é vice Ele é o teu walking dead Oito temporadas de chatice Ei para de julgar os cara Fazendo freestyle mano agora você não compara Acha o chato? Dá a dó Se achou chata série Vira aí escritor faz uma série melhor E você tá defendendo os cara Acha que é brabo? Você é MC ou advogado da CW? E aí? Agora vai me responder Porque sinceramente em rima cê não vai corresponder Na moral essa que é a existência Melhor falar de zumbi Porque se falar de você Zero de audiência Na moral meu mano é um idiota Se fizer uma história da sua vida É detalhada e derrota Oh shit Meu Deus do céu Galeria Que round meus amigos Os cara farpou até do walking dead ali mano Mas é verdade esse negócio aí Eu concordo Eu concordo Chama papai O da hora da batalha é que vai saindo pra todo lado né mano Os cara que não tem nada a ver com o bagulho vai tomando né mano É isso aí tio Não tem limites pra temas Ó Tão digitando ali Pogshape 1x1 2x0 2x2 Sei lá o que vai ter nisso aí 2x2 Yoda O Yoda 1x1 Entendeu muito bem 2x2 É por isso que eu jogo LOL né mano Ó lá Tá disputadaço Eita porra Esse aqui tá disputado Pera aí Vamos aqui Vamos Eita Calma aí que tá disputado Esse aqui Mano eu me sinto no teletom Tá ligado Quando vai subindo uns bagulho assim de doação Aí vamos família Vamos 30 mil é a meta 30 mil Mano você tá ligado que Você tá ligado que tipo assim Se você fosse streamer você ia ser cancerado na primeira semana Mas por que velho É assim lá no programa lá Você subiu aqui e soltou umas 3 mano Que os caras te cancelam Não tem como É mesmo É tipo eu com o Free Fire Tá ligado Não tem o que fazer Mas faz parte Eu entendo Eu entendo É um cara bem intencionado Bora rapaziada Vota Vota Mas não é assim Quando nós assiste O bom fica A meta é 30 mil Família Banco do Bradesco doou Mais mil reais Tô tentando explicar pra não dar merda Vamos lá 3, 2, 1 E o terceiro round foi declarado Semifinal pesadíssima Quem começa essa bodega Você falou que eu não tenho audiência É o seu animal Olha o meu tamanho irmão Eu compro um bus 10 canal Aê show falar Cê é a palhaçada Cê é igual televisão A audiência não serve pra nada Na moral Fazendo freestyle Agora eu vou rimando no instrumental Quer falar televisão Aqui no conteúdo Eu sou LCD Você é uma TV de tubo Aê Eu sou uma TV de tubo Mas eu sou difícil de decifrar Igualzinho um cubo Ei, sinceramente Sai no sapatinho É TV Raul Gil Cê perdeu Então já pega o seu banquinho Não pega o banquinho no improvisado Você é igual um cubo Dá pros quatro lados Na moral meu mano É um cubo mágico Se batalhar comigo Infelizmente fica estático Nossa, muito engraçado Dá pros quatro lados Mas qual é o seu problema com o viado Sinceramente Cê manda mal Diferente de você Eu respeito todas opção sexual Eu também respeito Desenvolvendo Big Mike Se você não é viado Por que que cê tá se doendo? Aê É só responder E ficar quieto Você é o Lucas Flumigueiro E amassa igual inseto Eu respondo com coesia Por que eu tô me doendo Irmãozinho Eu tenho empatia Aê Você só tem decorada Se você não pode surtir A dor do próximo Eu não posso fazer nada O que que cê tem contra viado No instrumental? Primeiro que não é viado É homossexual Aê Cê quer defender e não sabe de nada Não sabe agarrar categoria na improvisada Mano Cê quer defender o que hoje? Preto é preto E você chama nós de negro até hoje Aê Você fala tudo errado E cada lanção de moral vai ser amassado Na moral Isso não é hit uma capela Pra mim você sempre foi um pretão de favela Na moral Cê tá de touca Eu nunca te chamei de negro Então não falo que não saiu da minha boca Ai papai Posso falar uma coisa aqui? Uma aula Aulas Uma aula aqui rapaziada Dos dois Fala Fala Uma aula dos dois mano Só isso que eu quero dizer Tá boloso Só isso Vou até ficar aqui atrás aqui Porque os caras são fodas mano Ó Mano do céu Eu também Pode lançar aí A aula todo mundo curtiu né Já dizia aí o filósofo presente professor Mas quem vota são vocês rapaziada Ó Tá disputado véi É a semifinal Lembrando que o cara que ganha aqui Já garantiu dois mil pra casa mano Então ó Vote no cara que vocês acham melhor rapaziada Vamos vai Vamos ver Até troquei as palavras aqui já O bagulho é doido Uso chat Cê é louco Celular PC Cubo quatro lados Comentário ali foi foda Os caras não perdoam Os caras Essa rima fica mano Não mano é ruim Se eu olhar chat mano É isso mano Os caras pegam no calo Tá disputado hein mano Tá disputado ó Fim de segundos Dez segundos Fim de segundos Dezinha agora Dezinha agora Dez Nove Vai ficar pro big Vai ficar pro big Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Big Mike Primeiro finalista da noite O brabo Bravo Bravo Foda Meu irmão Mikezinho Pode descer lá Obrigado Obrigado irmão Obrigado Cê é foda Ó Tendo vocês aí Pode descer com o Mickey Pode descer com o Mickey Mikezinho rapidão Antes de você ir mano Antes de você ir Você pode não ter Pode não ter ganho Essa batalha Mas eu acho que O seu motivacional Pros cara do LOL Vai ficar um bom tempo aí Viu mano Você pode ter certeza Vai ficar aí velho É isso mano É isso família Eu vim aqui pra Enaltecer o movimento Do LOL mesmo Vocês também Tem que ser um vencedor Tá ligado Porque todo mundo é Menos eu e vocês Entendeu Vai rolar É isso Eu perdi minha carreira Depois dessa piada Mais satisfação Não Tá safe Os caras gostou Os caras gostou Eu não volto nunca mais Vou dar seu preconceito Dos seus pais Fazer chover nas umbrelas Onde nós toca Cês não rela Seu CPF nós cancela Descarrego o peito todo Pela minha família Cole testa a febre Quem nunca pisou no lodo Pra juntar umas milha Vai querer que eu quebre Pros que só pisou Não sou do mesmo Não sou do mesmo